Alô, quem fala? É o Ruyter Pode falar, seu Ruyter, o que você gostaria que é da Rádio Buriti FM Eu quero mandar uma música pro meu irmão lá na Minas Gerais, o Eber É? E que música que você gostaria de mandar pra ele? É uma música especial Qual é o nome da música, meu amigo? Antionte Face Free Como? Antionte Face Free Não, mas me indica essa música, canta um pedacinho dela aí pra mim Antionte Face Free Antionte Face Free Antionte Face Free Tanto, 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 sei que eu não gostei de dormir Antionte Face Free I want to break free I want to break free I want to break free Transcrição e Legendas Pedro Negri